Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga Macumba lá na minha casa tem a linha preta, a gente de dendê Macumba lá na minha casa tem reza bonitinha, a gente de quinha pra comer Macumba lá na minha casa tem reza bonitinha, a gente de quinha pra comer Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa A minha casa é casa de bamba A minha casa é casa de bamba Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo bebe, todo mundo samba A minha casa todo mundo é bamba, todo mundo só E eu quero estar E eu quero, a minha casa toda E eu quero estar Em 너 da minha casa todo mundo b问 Gente, mas não tem pessoas Vamos lá